Você é de Maria Alva ou não? Giro sempre o dente rapaz Se você já ia voltar no 35 190 Olha lá É nóis hein, tamo aqui Aí com o cabo eleitoral desse eu não perdi a eleição Galera alto do Paraná 35 190 Tamo junto Eita Laqueira tamo junto Eu que escolhi Coincidência né? O policial O meu grave é o policial Eita Mais um ponto de apoio Terceiro já 35 190 Aí Cabelitral desse eu tô ferrado Ele tá incentivando o esporte O cordeiro merece Olha aí agora sim Eu vou botar a vaneta Siga o Jô Tão Xixe ali galera Olha lá que galera fera Esse é esse Escuta pra você ver ó, passa a visão Porque lá em Holândia não tem ninguém que cuida do ciclista Ele só quer investir em coisas necessárias Olha você ciclista Olha o recado, passa a visão da Ju Ela é fera hein 35 190 Não se esqueça Tamo junto Valeu Aí rapaz fica bonito esse negócio As fotos vai ficar bonita viu Eu vou, depois eu vou colocar Galera animada aí, galera do apoio, galera dos batedores Compera Ele pegou uma coisa da minha boca Ah, perdeu hein Olha lá o outro aí em cima Olha lá o bruto lá Olha lá o ladrãozinho lá Chama o cara rapaz É coisa de comer Só pezeira E aí carinha, e aí vocês vão Já treva pegar minha cinta Pra você ver Aê que fera É porecatu Porecatu é show hein galera Olha aí Macacada aqui ó Viu como é que é top Aí, tá vendo? Falei E aí Tá olhando pra ver o que tá acontecendo lá atrás com os outros Olha aí Olha lá, vai fazer macaquice Olha lá ó Ah, assustei o bichinho E aí rapazinho Olha Ui, 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 ui Cheio de maluco aí E aí carinha Mais um outro aqui Tá bem seguro Pertinho da polícia aí ó Pertinho da polícia aí ó Muito fera Pertinho da polícia Pertinho da polícia Parabéns Valeu deus abençoe Prazerzão hein Top demais Sidney Sussari Sato Tá aqui ó O cara é bruto mesmo O cara não fingiu não Chegou aqui faz hora Nem vira pelo caminho O senhorita e Odessa Aqui ó também Mesma coisa Que batuja pegou pelo pé ali É louco É louco Foi nos oitinhos né Outra foi Pelo 100 Tem até troféu É louco Foi tão rápido aí ó Maior grupo Os caras são fera Endorfina Não, rápido nós não é não Top demais Parabéns Parabéns hein Valeu Galera fera Que hora que você chegou Quando a gente viu Você cortou o caminho eu acho Final 35,790 Bordeiro Uma Marialva Mais Uva Uma Marialva com mais uva Uma Marialva com mais uva Segurança e esporte e lazer 35,790 Vai lá 35,190 Uma Marialva com segurança e esporte e lazer Cordeiro é o nome da fera Vamos lá Marialva Olha que fera Aqui é o candidato Valeu galera Tamo junto ó Escuta esse moço aqui ó Alto Paraná Presente Esse é fera Esse é fera A gente boa demais Parceiro, companheiro Marialva merece esse vereador Desse nível 35,190 Tamo junto É nóis Valeu irmão Saiu hein Nós treinamos bem né É 35,190 Você não pode esquecer Por mais segurança e esporte e lazer Subtenente Cordeiro Essa é a opção 35,190 Voto pra mudar Por mais segurança Para Marialva melhorar Música 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 Música